Olha, já é Natal aqui na Design Gallery. O João, ele quer acabar comigo. João, tá acabando o ano, você me faz se lembrar. Que acabou o ano, eu fiz um monte de coisa que eu tinha que fazer. E eu vou te falar uma coisa. A Miramar te colocou no final de agosto já nas cruz de Natal. Nossa senhora! E já acabou um monte de coisa. Porque as pessoas gostam, né? Adoram o Natal. Então realmente é muito bacana. E isso aqui é muito legal porque é um calendário, né? É o calendário, tá super bacana. Você pode marcar os dias realmente que faltam. Você pode colocar realmente todos os dias. É bem bacana essa linha do calendário. Uma almofadinha demais. E a almofada tem um monte de modelo. Esse é o modelo que a gente tá abrindo. Todas as linhas estão chegando. Tá montando. Aliás, quando a pessoa estiver assistindo, provavelmente já vai ter um monte de coisa montada já. Até o Natal vai montando tudo. Porque tem coisa que chega até o ano que acaba. Então o Natal tem muita coisa bacana. As cores novas também, Renata. Então tem uma tendência. O Natal colorido. Muito colorido. Muito colorido. Tem muitas cores. E tem o tradicional. E tem o lindo. Exatamente. Tem toda a linha tradicional. Com dourado e branco. Que tá muito bacana. Muito bem feito. Muito bem costurado. As linhas com o acabamento perfeito realmente. Esse aqui você pode pendurar. Deixar pendurar fica muito legal. Quando você quiser pendurar pode deixar. Pode vir com uma guirlanda até se quiser deixar pendurar na porta. Se quiser pendurar dentro de casa fica bacana. Na janela fica muito legal. Então a pessoa usa de várias formas. Olha que lindo esse. São vários modelos de Natal. Muita coisa bacana. Esse aqui olha. É um papai não mais alegre olha. De cor de rosa. No patinete. E você. Assim não foi proposital né. Porque eu cheguei aqui e você monta. A gente tá montando espaço em cima de Natal. Toda a linha de Natal. Então hoje tá chegando mais produto. Tem as bolas. Estão muito coloridas. Estão muito bonitas. Tem essa. Esse ano tá muito forte. A gente no ano passado também foi forte. Mas a linha de doces. De candies. De pirulitos. Essa parte toda. Montar árvore. Com essa linha toda. Árvore de Natal. Você vai deixar pronta? Como todo ano? Pronta. Vários modelos. Vários tipos. A gente tá terminando de montar. Que são muitos modelos. Aliás. Natal é uma loucura todos os anos. Então. Sempre o pessoal tá montando a sua casa. A gente acha a sua casa mais bonita. Que a festa realmente é a mais importante. É a época mais importante que há no ano. Sem dúvida nenhuma. Mais importante pra maioria das famílias. Então. É muito gostoso realmente reunir a família. E o Natal faz parte realmente do convívio familiar. E aí você montou uma... Não foi proposital. Mas por coincidência. Tem uma mesa meio que natalina aqui. É. Na realidade. Sempre de exemplo. É uma mesa com detalhezinhos de anos. Mas também dá pra utilizar no Natal. Aliás. Tem um detalhe vermelho. Eu não vou te mostrar hoje. Mas a próxima semana que você quiser ver. Tem muitos aparelhos de jantar. Também chegando com a linha de Natal. Tem muita coisa bonita. Estampados no Natal realmente. Tá lindo. Esse ano está sensacional o Natal. Tá muito bacana. Agora. A gente quis começar a falar do Natal. Porque eu não resisti. Porque eu vi as coisas. Achei tudo lindo. Mas. Uma coisa que eu acho que hoje em dia. Pra quem curte comida japonesa. Pra quem curte casa. Lógico que a gente vai em restaurante japonês. Mas eu recebo. Eu gosto de trazer os amigos pra casa. Eu peço muita comida japonesa em casa. A gente tem restaurantes ótimos. Agora eu estou com o Temaquinho. Já foi no Temaquinho? Não. Não foi. É ali na Fonsupina. Dentro de um posto de gasolina. E eles entregam em casa. É uma delícia. Eu adoro comida japonesa. Eu também adoro. Então a gente tem que combinar um dia de lá em casa com ele. Não. É fora de série. E uma coisa muito gostosa é essa linha oriental. Porque aí você leva pra casa. Mantenha pra casa. Você vai encontrar as bandejas. E assim. A comida japonesa em casa. Você tem que estar adaptada pra receber. Sim. Você não vai. Né? Tem que ter as coisinhas lá pra servir direitinho. Não. E aqui é ótimo. É lindo. Tem um preço muito bacana. Você pode montar tudo que você quiser. Inclusive. Naquelas linhas em melamina pura. Que o pessoal usa nos restaurantes orientais. Aquelas mais espessas. Mais bonitas realmente. Você vai encontrar as cores orientais também. As cores japonesas. Esse vermelho. Puxando um pouco mais pra um tom rebaixado do vermelho também. Você vai encontrar o preto. Que é tradição realmente usar as linhas pretas. E é bacana que você pode montar de várias formas. Tanto na linha chinesa. Tem as especiais pra comida chinesa. Como pra linha japonesa também. Então tem muita coisa bacana na linha oriental. Não. Eu achei muito legal isso tudo. Porque é como eu falei. Vai convidar alguém pra ir em casa. Tem comida japonesa. Tem que estar adaptada. E é um presente legal também. Porque as pessoas curtem comida japonesa. É um presente bacana de dar. Pra quem tem tudo. O Darius é que vai dar um entendesse. Pra duas pessoas. Pra quatro pessoas. E é delicioso. Comer realmente como se come normalmente. É.